E aí, moças e cidadãs de Gotham, Batman sorridente aqui novamente, diretamente do universo do morcego, trazendo mais uma resenha aqui pra vocês. Batman, louco amor. Pra quem quiser comprar essa HQ, eu já vou deixar os links na descrição. Você comprando através desses links ajuda o nosso canal e não vai custar nada mais pra você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos e vamos nessa! Doutora Harley Quinzel, psicóloga, ginasta, além de uma bela mulher, mais conhecida pelo seu nome criminoso de Arlequina. Hoje ela se tornou uma personagem bastante conhecida por conta da interpretação da atriz Margot Robbie nos cinemas, mas nem sempre foi assim. Criada pelo gênio da série animada, Paul Dini, Arlequina inicialmente era pra ser somente uma coadjuvante, uma parceira para o palhaço do crime, que foi apresentada lá na série animada dos anos 90, no episódio conhecido como Um Favor para o Coringa. Porém, a animação fez tanto sucesso na época que acabou até mesmo ganhando dois longas metragens, alguns prêmios, além de uma adaptação oficial para as histórias em quadrinhos e diversos brinquedos que são vendidos até hoje. E foi nas HQs que Bruce Timm e Paul Dini resolveram escrever a história de origem da doutora Harley Quinzel, intitulada como Louco Amor. Apesar da arte idêntica da série animada apresentada na televisão, os produtores tiveram a liberdade de criar uma história um pouco mais pesada, com uma forte sensualização da personagem, um roteiro mais sombrio, sério e violento. Uma jovem e recém-formada doutora Quinzel consegue uma vaga para trabalhar na maior instituição para criminosos excêntricos de Gotham, o Asilo Arca. Apesar do intuito da doutora Harley de fazer fama como profissional tratando os maiores criminosos da cidade, ela acaba conhecendo e se apaixonando pelo palhaço do crime de Gotham City. Não somente nessa história, como também em outras histórias de outras mídias além dos quadrinhos, fica bem claro que o amor de Arnequina acaba se tornando uma obsessão, fazendo com que ela coloque o Coringa muitas vezes acima de sua própria integridade física e mental. Enquanto o palhaço tem uma visão muito ambígua desse relacionamento. Na maioria das vezes controlando Harley e a usando para tramar os seus planos. E em alguns outros momentos parecendo se importar com a doutora Quinzel e até mesmo gostar dela. Além do nascimento da Arnequina e o início do seu amor pelo Coringa, também temos o início do relacionamento da doutora Quinzel com o Batman. Com um final pesado e surpreendente, este enredo orquestrado por Paul Dini e Bruce Timm não deixa nada a desejar. Essa história já tinha sido publicada aqui anteriormente no Brasil, na época que Abril Jovem fazia os formatinhos da série animada. E também foi brilhantemente adaptada na continuação da série animada das Aventuras de Batman e Robin, As Novas Aventuras de Batman e Robin, num episódio que também leva o nome da HQ, Louco Amor. Qual foi a melhor história da Arnequina que você já leu? Deixe aqui nos comentários pra gente. Eu vou deixar aqui na descrição o Sindicato do Grimo. Senhores, apesar de parecer fácil fazer um vídeo de 5 minutos, só pra depois postar aqui pra vocês, não é. Então eu vou pedir algo que ajuda demais o nosso canal, que é você se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. E no final eu vou deixar mais dois vídeos pra vocês, então clica lá. E no final eu vou deixar mais dois vídeos pra vocês.